Olá! Essas são dicas rápidas sobre tudo que gira em torno da vida empreendedora. Férias! Um assunto sempre em pauta. Você, empreendedor, entende todos os pontos importantes quanto a isso? Depois de um ano trabalhando na mesma empresa, o colaborador tem o direito de tirar 30 dias de férias nos próximos 12 meses. As férias poderão ser divididas em até 3 períodos, desde que acordado com o empregado e que o maior período seja superior a 14 dias e os menores de, no mínimo, 5 dias. Se o descanso não for concedido nesse prazo, chamado de período concessivo, o empregador precisa pagar as férias em dobro. O período da concessão das férias fica a critério do que for melhor para o empregador. A única exceção são os estudantes com menos de 18 anos que podem tirar os 30 dias no mesmo período das férias. Se o colaborador quiser, pode vender um terço das férias ao empregador, mas o patrão só é obrigado a comprar essas horas se for avisado pelo menos 15 dias anteriores ao término do período aquisitivo. E se o empregado faltar ao serviço sem justificativa, ele perde o direito às férias? Veja o que eu posso! Mas antes, não esqueça de dar o like e compartilhar o vídeo para quem precisa. Bom, o colaborador perde 6 dias de férias se tiver entre 6 e 14 faltas sem justificativa. Se for entre 15 e 23 faltas, perde 12 dias. Entre 24 e 32 faltas, ele perde 18 dias. E se faltar mais de 32 vezes, perde por completo o direito de férias. Quer saber mais casos em que o colaborador pode perder seu direito a férias? Veja o quadro! E sobre férias coletivas, o que são? Bom, é o período de repouso remunerado que geralmente é concedido a todos os trabalhadores de uma empresa, ou determinado setor de forma simultânea. É isso! Não esqueça de se inscrever no canal e checar os outros vídeos da série. E para se manter atualizado, nos acompanhe em nossos outros canais. Obrigada e até o próximo vídeo!